Bom dia aí Esse vídeo é sobre Roda de Raiz Esse aqui é uma canela Vou estar ensinando Como podar a raiz Para você não Perder o seu bonsai Fiquem ligados aí Fiquem ligados aí Fiquem ligados aí Fiquem ligados aí Aqui O detalhe Da poda Eu Eu sempre largo Um torrão Porque Tem gente que lava As raízes E isso enfraquece muito a planta Aí eu faço assim 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 é bem mais difícil De perder a planta Tá vendo? Porque a energia da planta Permanece aqui Se você lavar Você tira Todo o substrato E pode Matar a planta Tem gente que faz isso Eu Eu não aconselho fazer Vamos dar sequência no vídeo Tchau 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 Bom Esse vídeo Foi terminado Foi eliminado um galho Na frente da planta vou usar da pasta aí quem gostar dá um joinha aí me ajude o canal e até o próximo vídeo valeu